Fala rapaziada, trazendo aqui pra vocês mais um videozinho, certo? No vídeo de hoje, vou estar trazendo aqui pra vocês um tutorial do Twixtor, certo? Espero que vocês gostem, deixe o like, se inscreva, tamo junto é nóis. Rapaziada, pra começar o tutorial aqui do Twixtor, o que vocês vão fazer? Pega todos os clipes aqui de vocês, da Edit, seleciona todos, aí vem aqui nessa partezinha aqui, ó, dá dois cliques, vai ficar assim com essa setinha e no outro aqui, ó, você dá um clique só. Beleza. Depois disso, rapaziada, a gente vai pegar aqui, ó, na sua cena, vocês vão ver qual que é o FPS dela, vocês podem ver como eu tô lá, 23,976. Beleza, o que a gente vai fazer, rapaziada, a gente vai pré-compor cada clip, certo? Então a gente vai pegar aqui, ó, selecionar o primeiro clip, Ctrl Shift C, vocês vão clicar aqui, ó, em mover todos os atributos, certo? Essa segunda opção e marcar aqui, ó. Beleza. Ok, tranquilo. Depois a gente vai pesquisar aqui o... o Twixtor Pro, certo? Vai tá jogando aqui no clipe de vocês. Aqui, ó, FPS em FPS, a gente desativa e coloca o FPS lá do nosso clipe, certo? Beleza. Depois disso, rapaziada, a gente vem aqui, ó, em Blend, coloca Motion e aqui deixa em Inverse, certo? Beleza. Agora a gente vai vir aqui em Speed, no primeiro framezinho aqui do clipe, a gente vai clicar no reloginho, a gente vai colocar um 170, beleza? 170, tranquilo. Bem no meio do clipe, rapaziadinho, vocês vão aí bem no meiozinho do clipe de vocês, a gente vai colocar agora um 60, certo? E aqui no final do clipe, a gente vai colocar um 170, vai clicar no U, vai estar bem assim, a gente seleciona todos e clica no F9, ou a gente clica aqui, assistente de quadro-chave, atenuação simples, tá vendo o F9? Beleza, depois disso, a gente vem aqui pra mexer nos gráficos, tá vendo que tá assim? A gente vai arrumar isso, certo rapaziada? Bom, a gente vai pegar cada um aqui, ó, seleciona ele ali, puxa ele aqui, ó, desce ele assim, certo? Deixa uma curva, seleciona outro lá de cima aqui, ó. Deixa ele assim, certo? Agora a gente pega esse daqui, ó, puxa um pouquinho mais ele, depois a gente pega o próximo, e puxa mais um pouquinho ele, certo rapaziada? Pra vocês verem se tá bem certinho aqui no meio, certo? Se não tiver, vocês seguram o Alt e ajustam, tá vendo? Tranquilo, selecionou os três, ó, pode ver, ó. Bonitinho aqui, certo? Subi só um pouquinho mais esse aqui. E é isso aí, rapaziada, vai ficar bem assim, ó, como se fosse um. Certo, rapaziada? Enquanto tá feito, o Twixtor, aqui é muito simples, depois vocês podem selecionar, vir aqui em animação e salvar a pré-definição. Pra vocês não ter que ficar fazendo isso toda vez, só vocês ir ali, depois, sempre, e aplicar a pré-definição. Beleza, depois que eu faço, você vai ter que ficar fazendo toda vez isso daqui em todos os clipes. Seleciona ele aqui, ó, Ctrl-C, vem no seu próximo clip, Ctrl-Shift-C, lembra de tá nessa opção aí marcada aqui, Ctrl-V. Se o clipe for maior ou menor, segura sempre o Alt com os três azulzinhos, e ajusta bem certinho, rapaziada. E aí tá feito certo pra vocês, né? Ó. Certo? É isso aí, rapaziada. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Não se esqueça de se inscrever e deixar o like. Tamo junto. É nóis.